Hummm, o mundo tá cada vez mais colorido. Como assim? Hoje tem sempre um amigo, um parente, alguém do bairro, da sua rua, saindo do armário. Como assim? Hoje tem muita gente, muita celebridade saindo do armário pra ser feliz. E você vai curtir 60 famosas que são gays, lésbicas, transexuais e só querem ser felizes. Mas antes, curte o vídeo, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho, porque se você quer saber tudo mesmo, tem aqui no seu, no nosso blog social que tá começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar por ela, a Patrícia Max, famosa desde os anos 1980 no Trem de Alegria. Ela se assumiu lésbica em 2020, assumiu que tá casada com outra mulher e super feliz. Bom, claro, muita gente já deve ter visto aqui nos vídeos do blog social, Pepe e Neném são casadas ambas, com cada uma, claro, sua esposa. E ambas são muito felizes. Nas redes sociais tem sempre fotos delas e dos filhos delas. Felicidades, Jazélia Duncan. Bom, muita gente sempre achou que ela namorasse com Leilani Neubart, mas não. Ela de vez em quando tem uma namorada aqui, outra namorada aqui e continua cantando e encantando muito. Também tem Leilani Neubart, que é jornalista da Globo, Bom Dia Brasil, Globo News. Ela foi casada há 21 anos com um homem, mas em 2017, 2018, resolveu assumir pra todo mundo que gosta mesmo que é feliz com mulher. Madonna, bom, sempre pegou caras bonitões, mas nunca escondeu desde a época dos anos 80, 90. A rainha do pop sempre se arranhou ali entre homens e mulheres. Sempre se assumiu bissexual. Essa moça aí é a Jaisa, isso mesmo. Lá de Mato Grosso do Sul e faz um sertanejo voltado para a turma LGBTQ+. Ela tá super feliz e cada vez mais bombando, isso mesmo. Sertanejo para lésbicas. Pode ou não pode? Também tem a Mora Maltner, global, diretora, famosíssima. Bom, os famosos, todo mundo quer chegar junto dela. E ela já pegou ninguém mais, ninguém menos que Preta Gil. Dizem que também já ficou com outras atrizes globais. Essa mulher é linda. Pode. Também tem Cláudia Gimenez, que já foi noiva de homem e já foi noiva de mulher. Ela que começou na Globo lá na escolinha do professor Raimundo, continua até hoje arrancando suspiros de homem e de mulher. Olha aí. Ela com o Rodrigo Pavanelli, que já foi noivo dela. Também tem Fernanda Gentil, que namora quase casada com a jornalista Priscila Montandon. A Fernanda Gentil foi casada com um homem, todo mundo sabe, mas de 2017 pra cá, ela tá feliz ao lado da Priscila. Também tem ela, Carol Duarte, uma das melhores atrizes da nova geração da TV Globo, discreta, namora a Aline Klein. Já são casadas, na verdade. Muita, mas muita felicidade envolvida nesse romance. Também tem Zizi Posse e Luísa Posse. Mãe e filha são casadas com homens, tem filhos, são super felizes, mas já tiveram seus afés com mulheres. Muita felicidade e muito bom tom na música brasileira. Tem mais cantoras por aí. Tá chegando Camila Pitanga, que revelou pra todo mundo em 2019 que namora a artista plástica Bia. Ela deixou muita gente de queixo gaído. Que morena, linda, que atriz fantástica. Olha só, o nome internacional é Malissários. Ela revelou pra todo mundo que namora com meninos, namora com meninas. O que vale pra ela mesmo é ser feliz. Ela se considera pansexual. Felicidade lá pras gringas também. Já aqui no Brasil, a Avenida Brasil revelou Ana Carolina Lanes, que revelou recentemente que gosta de meninos, mas também gosta de meninas. Ela tá indecisa, ela quer ser mesmo, é feliz. Certa ela e tomara que volte a TV logo. Já a rainha do axé, Daniela Mercury, foi casada com homens por duas vezes. Tem quatro filhos e em 2012 revelou para o Brasil, para o mundo, para a Bahia, que tava apaixonada por, 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 o Malu Versosa. Hoje elas foram o primeiro casal de lésbicas a dar um beijo na Câmara Nacional, lá nos deputados em Brasília. E muita gente é admirador demais esse casal brasileiro. Segue a Alicia, segue que tem mais amores. Tem ela, Débora Lan, atriz global, tá no ar em Amor de Mãe e não esconde de ninguém que gosta mesmo é de mulher. Mais de dez anos casada aí. Prova que o amor não tem sexo. Tem ou não tem? Eu acho que não. Ela, uma das atrizes mais lindas do Brasil, Bruna Linsmeyer, lutadora, luta pela causa LGBT. Sempre que pode, namora as mulheres mais lindas, os bastidores da TV. Essa daí é pegadora sim. Preta Gil é casada com homem, mas nunca negou. Inclusive que já deu uns beijinhos em Amora Maltner, diretora global que eu já mostrei nesse vídeo. Preta também luta pela causa LGBTQ+. Canta demais, linda. Olha só, Angela Rohro foi quem revelou para o Brasil inteiro recentemente que tem uma namorada, brigou, voltou, mas não escondeu de ninguém. No passado, ela já namorou Zizi Posse. Isso mesmo. Lá na década de 1970. Também tem Débora Seco, que revelou a Tata Werneck no Lady Night, que já namorou uma famosa. Ela não disse quem, mas já namorou sim outra mulher. Então é bissexual, já que ela está casada, tem filhos e muito feliz. Outro nome chegando é a jornalista Nadia Bosch, que passou 12 anos fazendo suas matérias para o Mais Você. Ela disse que sofreu muito, mas resolveu assumir para todo mundo e até para a Ana Maria, que gosta mesmo de namorar uma mulher e está feliz. Olha mais um casal chegando, Monique Evans Motelo, famosa nos anos 1980, 90, e a DJ Kaká Werneck. Elas já estão casadas faz um bom tempo e nas redes sociais tem muito beijo, muito amor para a Tata. Olha outro nome chegando, a Marcela Rica, uma das novas melhores atrizes da TV Globo. Ela namora outra global. Como assim? A Vitória Estrada, protagonista já em duas novelas, elas estão quase casadas. Por que não casadas? Tem muita felicidade, principalmente no TikTok. Anitta é quem muita gente duvida. Tem gente que diz que é marketing, tem gente que diz que ela levanta a bandeira da causa, sei lá. Mas, 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 será que ela é bissexual? Sim ou não? Essa você vai ter que me ajudar, deixa seu comentário aí. Angelina Jolie é uma das mulheres mais lindas da história do cinema. Muita gente duvida, mas ela no passado, olha aí, já teve uma namorada, brigou com o pai, casou com o bonitão Brad Pitt e agora está lá, solteira. E aí, ficaria com ela? Essa daí é a Bruna Dries, que ficou conhecida no Brasil inteiro por ser jornalista do Datena também, co-apresentadora do programa do Gugu no SPT. Ela é casada com outra, outra mulher e está super, mega, ultra feliz. Olha o nome que deixou saudade, Kassia Heller. Kassia Heller foi mãe e foi mãe também do rock brasileiro, mas gostava mesmo, era de uma menina. E essa daí vai deixar, deixa muita saudade até hoje na música brasileira. A Tami, ou o Tami, bom, todo mundo já sabe, é um homem trans e ela é casada com a Andressa Ferreira. Muitas felicidades para o filho da Gretchen, que faz sucesso sim, ambos, nas redes sociais. Felicidades para a família. Também tem a bela Sandra Maestrine, que dizem que já namorou muitos homens, mas que também namora algumas mulheres. Ela ficou famosa nas comédias do Miguel Falabella na TV Globo. Como eu esquecer ela em Tomalá da Cá. Não dá, né? Muita saudade. Também tem Lara Tremurô, uma das novas atrizes da TV Globo, linda, maravilhosa. Fez muita coisa já na Plim Plim e ela namora uma mulher. Nas redes sociais, não esconde de ninguém que está muito feliz. Felicidades para a Lara. Aí as nossas pastoras, Lana Holden e Rosânia Rocha. A Rosânia foi casada com o pastor, hoje está casada com a Lana e tem a igreja delas em São Paulo e também já espalhada por todo o Brasil para acolher gays e lésbicas. A Thalita Caralta, bom, 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 uma das melhores humoristas e atrizes do Brasil, demorou, mas revelou que gosta de mulher e dizem que está namorando. Outra Global. Vai lá, pesquisa e vem contar aqui para mim nesse vídeo. Felicidades. Olha só, a Nanda Costa Global, musa maravilhosa e a estromedista Lã Lã. Elas já estão casadas no papel, tudo direitinho, já desde 2018. Elas lutam também pela causa. Felicidades para o casal. A Isis de Oliveira, que não quer ser lembrada como irmã de Luma de Oliveira, foi casada com a Simone Bittencourt por sete anos, lá nos longe anos 1980. Felicidades para elas, não estão mais juntas, mas ambas, uma ótima atriz e uma excelente cantora. Felicidades. Também tem mais uma atriz chegando, a Maria Maia, linda, maravilhosa. Lembra dela? Entrou picalhante, ela namora quem, 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 quem? A Larissa Ares, musa da TV Globo. Quem sabe a gente não vai vê-las numa novela. Que duas mulheres lindas. Felicidades. Vamos para um nome que entrou para a história, Frida Kahlo. Ela foi casada com um homem, mas em sua biografia dá para a gente saber. Bom, ela pegava homens, pegava mulheres e queria mesmo era ser feliz. Essa é inesquecível. Também tem Joana, uma das maiores vozes da história da música brasileira. Ela foi casada, teve um envolvimento com a empresária e hoje está por aí tentando ser feliz. Que voz maravilhosa. Joana canta muito. Quem também canta muito é a Maria Bethânia, que sempre foi super, mega, ultra discreta na sua vida. Mas Léo Dias trouxe ela para dançar quando revelou que ela tem uma namorada. Pode ou não pode? Maria Bethânia canta demais. Olha só, uma super atriz da nova geração, a Giovana Grigio, que trabalhou no SPT e também na Globo. Ela revelou para todo mundo. Eu gosto de mulher. Eu quero ser feliz. Bom, linda desse jeito, vai ser feliz de qualquer jeito. Também tem Maria Zilda Bethlen, que anda fazendo um monte de sucesso no Instagram. Ela desconte de ninguém. Ela quer ser feliz. Ela gosta de homem. Ela gosta de mulher. Bom, bom, bom. Será que ela tem segredos dela também para revelar? Dessa vez a gente quer saber. Olha só. Mais uma da nova geração, Renata Gaspar, é casada com mulher há mais de 10 anos e hoje, cada vez mais, vem ganhando espaço com seu talento na Globo. O Fora de Hora é uma prova disso. Agora, um casal que dispensa apresentações. Ludmilla e Bruna Gonçalves. A gente já mostrou aqui no bloco social o casamento maravilhoso em 2019. Ludmilla diz para a esposa que não consegue ser feliz sem ela. E é muito, mas muito amor envolvido. Maria Gadu, que até a gravação desse vídeo estava solteira, bom, já foi casada com Lua Lessa. E muita gente sempre quis saber. Será que ela gosta de homem que gosta de mulher? A Maria Gadu quer encantar o Brasil e o mundo com sua voz. Sandra de Sá, uma das melhores cantoras dos anos 1980 e 90, está casada também oficialmente com a Simone Malafaia, com o apoio da família, que não tem nenhum tipo de preconceito, que está afim é de ver todo mundo feliz. Quem também está feliz é a Marina Lima, também famosa lá no verão carioca dos anos 1980 e 90. Ela está casada, isso mesmo, já faz um bom tempo e continua cantando muito. Quem tem talento, canta sim. Já a Ellen Oléria, vencedora de um programa, reality show da TV, está casada com sua assessora. Olha aí, fotos do casamento. Felicidade é assim. Felicidade não tem sexo. Muita felicidade para elas e que a Ellen continue cantando muito. A Martinalha, a filha do Martinho da Vila, leva o samba para o Brasil, para o mundo inteiro. E nunca negou para ninguém que gosta mesmo é de mulher e quer ser feliz com ou sem pagode, com samba, claro. Também tem para ensinar a Adriana Calcanhoto, que já foi casada há muitos anos com outra mulher, vive entre Portugal e Brasil e quer encantar a música mundial com sua voz e com suas letras fantásticas. E aí, gostou da nossa lista? Se gostou, então se inscreve no canal, aperta no sininho todo dia. Isso mesmo, todo dia tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Aquele beijão. Curte, se inscreve, aperta no sininho. Tchau, tchau. Até a próxima.